Se o presidente permita-me, antes de proferir o meu voto, que será curto, fazer um registro e gostaria que isto constasse em ata, sobre os, acerca dos excelentes serviços prestados aos trabalhos desta Suprema Corte, pelo professor doutor José Levi Melo do Amaral, que ontem deixou a chefia da Advocacia Geral da União. É um brilhante profissional, professor livre e docente do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e faço votos que este eminente jurista tenha prosseguimento na sua brilhante carreira. É o que gostaria que ficasse consignado em ata, senhor presidente. Ministro Lewandowski, eu creio que as palavras de vossa excelência são também as palavras de todos nós. Também esta presidência se associa à manifestação de vossa excelência. Todos nós que o conhecemos há mais ou menos tempo, sabemos avaliar o trabalho, a profundidade do trabalho, a importância do trabalho realizado pelo professor Levi. Perfeitamente, senhor presidente. Subscrevo por inteiro. Presidente, o senhor permite que o Ministério Público também associe à manifestação da turma, também desejando muito sucesso, lamentando a saída do doutor Levi da Advocacia da União e desejando ao advogado muito sucesso. Bem, eu, senhor presidente, me permite. Meu vídeo sumiu um minuto, mas também me associo às homenagens prestadas. Eu acho que a manifestação é unânime da turma no sentido do reconhecimento do belo trabalho realizado pelo ministro Levi à frente da AGU e à frente da cadeira da USP. Sua excelência é um eminente professor qualificado, reconhecido no âmbito nacional e internacional. Presidente, o senhor me permite, em nome dos advogados, me associar às justas homenagens prestadas ao eminente advogado-geral da União, pelas razões já expostas pelos eminentes ministros. Obrigado a todos. As palavras aqui proferidas ficarão nos anais da corte.